As Minas do STM As Minas do STM Quer zoar As Minas do STM Quer namorar As Minas do STM Quer trabalhar As Minas do STM Quer casar As Minas do STM Quer zoar, namorar, trabalhar, casar, se afirmar É, por aqui tem várias velas Vários sabores, princesas, cinderelas Daquelas que você nunca esquece Daquelas que você só tem estresse Daquelas que te leva lá no céu Daquelas que te bota no banco dos réus Cê tá ligado parceirão que é assim O processo é seletivo, morô neguinho Mas imagina você com uma mina de fé Que cuida da carinho, é companheira, já é Mas tem aquelas que só quer zoar E a praia se queimar Pra no baile mostrar a marquinha Essa mina é danadinha Ela sabe castigar Que isso, filha? As Minas do STM Quer zoar As Minas do STM Quer namorar As Minas do STM Quer trabalhar As Minas do STM Quer casar As Minas do STM Outro dia escutei uma garota falar Que queria trabalhar pra depois casar Ela pensava em sair da casa dos pais Já era de maior e queria muito mais Constitui sua família no morrão STM está no seu coração Oposição Não pensa nisso não Só o uísque e Red Bull Dormir na treta do negrão Comissar o marido da outra Ela debocha Ela faz caras e boca É no cantão, na BR, na arena ou lá no pico Não tenho compromisso, curtição é comigo Já fechei contigo, pode me levar Pois tenho 20 anos e eu quero é zoar Pois sei que sou uma mulher poderosa Adoro curtição e meu momento é agora As Minas do STM Quer zoar As Minas do STM Quer namorar As Minas do STM Quer trabalhar As Minas do STM Quer casar As Minas do STM Quer zoar As Minas do STM Quer namorar As Minas do STM Quer trabalhar As Minas do STM Quer casar As Minas do STM Quer zoar As Minas do STM Quer namorar, as mina do STM Quer trabalhar, as mina do STM Quer casar, as mina do STM Quer zoar, as mina do STM Quer namorar, as mina do STM Quer trabalhar, as mina do STM Quer casar É, neguinho, o processo é seletivo, morô? Boto para o homem, boto para a mulher A grande mídia todos os dias incentiva o erotismo O consumo mostra modelos, corpos culturais, tá ligado? Homens e mulheres, valorizem-se, se respeitem, viva! Homens e mulheres, valorizem-se, se respeitem-se, 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 se respeitem-se.